E o nosso Sudoeste Rural, com apenas 4 meses de idade, conquistou o prêmio mais importante do Sudoeste voltado à imprensa, o Prêmio ANSOP, uma realização da Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná. A cerimônia de revelação dos premiados foi em realeza. Na 18ª edição do Prêmio ANSOP, um recorde de inscrições, 261 trabalhos. Na categoria Televisão, Tema Livre, Sudoeste Rural conquistou o primeiro lugar. Primeiro lugar, categoria Televisão, Temática Livre. A jornalista Michele Arenza e o cinegrafista Gilberto Chaves receberam o prêmio das mãos do deputado estadual eleito Nelson Leers. A reportagem que nos deu esse prêmio é resultado da observação de uma tendência em diversas propriedades da região. Jovens que tinham ido embora e voltaram, ou mesmo aqueles que pensaram em sair do campo, mas encontraram ali mesmo, na propriedade rural, a oportunidade de trabalhar e de serem valorizados. É a agroindústria, agregando valor, gerando renda no meio rural e segurando o jovem no campo. Reveja a reportagem que foi vencedora do Prêmio ANSOP 2010. Às 5 horas da manhã, seu João, dona Nelly e o filho Douglas começam a tirar o leite das 35 vacas. O trabalho é puxado e segue por duas horas. Depois que o leite resfria, Douglas é quem se encarrega de transportá-lo até a agroindústria da família. Aqui o trabalho dele continua. Douglas e o irmão Ednei fazem três tipos de queijo. Ednei aprendeu cada detalhe do processo de fabricação na Itália, graças a um intercâmbio promovido pela Agência de Desenvolvimento Regional. Em 2005, surgiu a oportunidade de eu ir para a Itália para mim aprender a fazer, a manejar melhor os queijos, aprender a fazer melhor. Desde então, a partir de quando eu retornei da Itália, a gente começou a fabricar no porão da casa, com a panelinha pequenininha, até hoje nós temos ela aqui no laticínio. De duas peças fabricadas por dia lá no sítio, há quase 300 queijos produzidos diariamente na agroindústria. Apesar do bom desempenho até agora, eles ainda têm muito chão pela frente, fazem planos de crescimento, unindo ainda mais o trabalho de toda a família de agricultores. A intenção nossa não era sair do sítio, era ficar no sítio ajudando os pais, que muitos acham, ah, vou arrumar um emprego fora porque o meu ganho é maior. Mas às vezes ele vê o pai dele para descendo, o pai dele às vezes tem que vender a terra porque não consegue mais dar o retorno. A história desses dois irmãos mostra que o caminho para que o jovem permaneça no campo é o que agrega valor ao que se produz e gera mais renda. Na região sudoeste, na contramão do êxodo rural, as agroindústrias têm trazido de volta para casa os filhos dos agricultores. Quando completou 18 anos, Leonardo Crestani quis experimentar a vida na cidade. O salário um pouco baixo e o custo de vida alto, né? Não dava para... não passei necessidade, mas não era bom. Sofri. Mas não foram apenas as pedras no caminho que trouxeram Leonardo de volta para o sítio. A ampliação da agroindústria de leite da família foi o principal incentivo. O iogurte produzido no interior de Francisco Beltrão aumentou a renda e o interesse do jovem pelo negócio. Para os pais, ter o filho em casa representa a continuidade de um trabalho de anos de dedicação. Tudo que a gente faz na agricultura, a gente faz pensando voltado para a família. Assim como fez Leonardo, muitos filhos de agricultores abandonam o campo tão logo alcançam a maioridade. A busca por salários, em que caibam pelo menos alguns dos sonhos, é um dos principais motivos. Ter um dinheirinho para sair no fim de semana ou, quem sabe, comprar uma moto. Porém, aos 20 anos, Vidimar Negri conseguiu tudo isso sem sair de casa. O jovem trabalha ao lado dos pais nesta agroindústria de cachaça artesanal no interior do Verê. Eu já pensei em sair da propriedade, mas como estamos com esse negócio, então vou dar continuidade nele. É, dá lucro, né? Dá renda boa. Nem mesmo o pequeno pedaço de chão impediu seu Antoninho de conquistar qualidade de vida e manter a família unida. Para ele, o que falta para muitos agricultores é principalmente coragem para ir além do feijão com arroz. Tem gente que vai fora, em outros municípios, para buscar um salário, um salário e meio, né? Mas daí ele tem que ir com roupa boa, calçado bom, para ir trabalhar em uma empresa ou em outro, conforme em que apartamento vamos e que vão trabalhar, para ganhar aquele salário. E sabendo que eu em casa, eu produzo, planto uns dois salários eu, mais dois ela, mais dois o rapaz. Então vai somando tudo. Tem gente que diz assim que em cima de três arqueiros dela não vive. Vive em cima de um arqueiro sabendo trabalhar. Não é verdade? Sabendo trabalhar, multiplica a propriedade. É porque pouca terra não vale a pena a gente plantar, não vale a pena a gente produzir. Ou vai produzir o que em cima? Tem que ter uma mentalidade. Então o desenvolvimento rural passa pela criação de oportunidades de emprego que não sejam apenas agrícolas. E é por isso que a indústria rural de pequeno porte é fundamental para viabilizar justamente o potencial de desenvolvimento rural que este país tem. Essa é a alternativa para o jovem ficar no campo. O nosso muito obrigado a ANSOP e também a Unicentro de Guarapuava, a FAG de Cascavel e a FADEP de Pato Branco. Instituições de ensino que tem o curso de jornalismo e fizeram parte da realização do prêmio ANSOP. E parabéns a todos os colegas da imprensa que participaram e a todos que tiveram seus trabalhos premiados. Sem dúvida, esse prêmio é um incentivo à prática do bom jornalismo. E a gente se vê de novo domingo que vem aqui na TV Sudoeste. Uma boa semana para você e até lá! E a gente se vê de novo domingo que vem aqui na TV Sudoeste.